Aaaaaaaaaaaaaaah Um aparelho do coloco no carro? Que dinheiro não vai achar que ela tá no salário? Vai ficar no salário? Vai ficar no salário? É um salário, tá? O quarto? Teu? Me compra mais lixa, paga Duas lixas não, não tem problema Eu sei que ela não te chama, né? Eu não fiz tudo na agra Não fiz sombradas duas aí Eu não, eu gastei até o último, né? O último. Olha aqui, ó. O homem. Tem que ter vontade. Aí, Diego. Os outros estavam felizes. Agora ele tá, o homem quer vontade. E assim, que tanto é. Aba, que Dido! Mate! Saque nada!